Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a casa modelo do condomínio Legado. É um condomínio residencial que fica localizado aqui em Windermere. Vamos lá? Então pessoal, assim que a gente entra aqui na casa modelo, nós temos na minha esquerda um cômodo que nós podemos usar tanto para uma sala de jantar mais formal, quanto a gente pode usar para um study, para um office. Aqui na casa modelo eles fizeram um office e é um espaço bem bacana, é grande, então fica bem confortável. Se a gente for seguindo, a gente já vê a cozinha, que é muito bacana, uma cozinha linda. Eles fizeram com acabamento expresso, mas como eu já disse em outros vídeos, você vai poder escolher os seus acabamentos tanto de armários, de granito, de piso. Quando você está construindo, você consegue deixar a casa com a sua cara. E aí, aqui mais à frente, nós temos a sala de jantar. Gente, uma coisa que eu acho fenomenal aqui nesse condomínio é que você pode escolher um lote premium para a área de preservação. Assim como aqui na casa modelo, além de poder fazer uma piscina com jacuzzi, que eu já falei para vocês, vocês vão poder desfrutar dessa área verde, linda, não vai ter nenhum vizinho atrás. E isso é muito bom, porque tem muitos clientes que se preocupam com privacidade, que gostam de curtir a natureza. E aí você vai poder, todos os dias, ter essa paisagem linda na sua casa. E agora eu vou mostrar para vocês a sala de estar, que nessa planta é muito espaçosa, aconchegante. Fizeram uma decoração linda aqui na casa modelo, para poder mostrar para vocês que pode, inclusive, ser criado um outro ambiente aqui dentro. Eu realmente adorei. Então, gente, aqui no primeiro piso nós temos ainda um lavabo e também a lavanderia, sem contar a garagem coberta para dois carros. Por que eu digo coberta? Porque na porta, na driveway, você poderia parar ainda mais quatro carros. Mas aqui dentro, na garagem coberta, são para dois carros. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo andar dessa casa. Vamos lá? Aqui nós temos um loft que eles fizeram como sala de TV, mais íntima para a família, mas poderia também ser um game room, um salão de jogos, poderia ser um play room para as crianças, enfim. Você vai poder decorar como você quiser, aqui eles fizeram como uma sala de TV, aliás ficou linda a decoração do Orlando City, que eu realmente adoro. E aqui no segundo piso nós temos também a suíte master, super bonita, espaçosa, walk-in closet. Tá linda essa suíte e realmente tem bastante espaço para você ler um livro, para você ter uma mesinha com uma cadeira, para você, enfim, ter o seu espaço e sua privacidade. E depois nós temos os outros três quartos, dividindo um banheiro. Então, lembrando, essa casa são quatro quartos e dois banheiros e um lavabo. Então, nós temos suíte master e mais três quartos aqui em cima. Todos os quartos são no segundo piso nessa casa modelo. Mas, é claro, eles têm várias opções de plantas e você vai poder escolher a que você mais gostar. Tem, inclusive, plantas de um piso só, plantas térreas. E tem outras opções com dois pisos, onde você vai ver o que você mais se identifica para poder escolher. Inclusive, gente, a gente tem aqui também as townhouses, que não estão prontas ainda para eu poder mostrar, mas vão ficar prontas em breve. E você vai poder, se não é a opção da casa modelo, você tem a opção de townhouse também aqui no condomínio legado. Gente, quando vocês vão escolher uma casa, eu sempre falo para os meus clientes o quanto a localização é importante. E como eu disse no começo desse vídeo, esse condomínio legado fica em Windermere, que é uma área super privilegiada, com excelentes escolas. É uma área, gente, que todo mundo quer morar. Então, isso você também tem que levar em consideração para olhar as plantas, para olhar o seu investimento. Porque vale muito a pena você investir aqui em Windermere. É uma área realmente que as pessoas querem estar, querem investir. Está crescendo muito. Nesse lado aqui, onde fica o legado, tem muita coisa para acontecer ainda, mas também tem muita coisa perto. Tem o West Side, que é aqui pertinho, que você tem restaurantes, que você tem tudo. Então, vale a dica aí para ficar atento com a localização. E aqui no condomínio, a gente tem também uma piscina, um pequeno clubhouse, mas a gente tem sim uma área de lazer do condomínio, se, por exemplo, você não tiver piscina na sua casa. É claro que na Casa Modelo, eles fizeram piscina e você pode fazer piscina na sua casa também. Mas se você não tiver piscina, você pode curtir a piscina do condomínio. E como eu disse para vocês, está bem no início. Nós estamos no lançamento. Eles acabaram de começar a vender, que é uma ótima hora para você que quer investir. Porque você vai poder contar com toda a valorização do condomínio. Porque à medida que eles vão construindo, os preços vão subindo. E como vocês podem ver agora, ainda está no comecinho da construção. Então, você vai poder contar com toda a valorização. E se você está comprando para morar aqui, também é um ótimo negócio. Porque você quer que a sua casa valorize. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, essa hora que está começando os condomínios, é a melhor hora para você comprar. Então, não perca tempo. Fique de olho aqui nesse condomínio. Porque vale muito a pena investir em Windermere. Então, é isso, gente. Hoje, nesse vídeo, vocês conheceram a casa modelo do legado. Construção nova da Matami Homes em Windermere. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Até a próxima semana. Obrigada.